Todo processo de mudança gera debates e é absolutamente natural e necessário, até porque é a vida das pessoas que está em discussão. Nesse sentido, o governo tem conseguido vitórias importantes e o brasileiro já está reconhecendo os resultados obtidos. A inflação e a taxa de juros caíram, os alimentos estão mais baratos, a indústria dá sinais claros de recuperação, o agronegócio bate recordes e os empregos estão voltando. Estamos no caminho certo. O Brasil está em pé. PMDB